Mas isto para dizer que isto é o que nós fazemos, agora vou falar um bocadinho de como é que o fazemos. A apresentação vai ter três partes. A primeira é só falar um bocadinho sobre o que é que é o Open Source, para garantir que estamos todos mais ou menos a alinhar sobre os princípios básicos. Depois falar sobre como é que as empresas interagem com o Open Source, e no caso específico da Poles. E depois como é que vocês, cada um de nós, pode se envolver e o porquê disso ser relevante, porquê é que poderão querer se envolver com o mundo Open Source. Portanto, primeira parte, o que é o Open Source? Só para dar alguns exemplos que de certeza vocês já conhecem, devem ter ouvido falar, e como veem pelas percentagens, quase de certeza já utilizaram quer sabendo quer não. Por exemplo, o Linux, neste momento, ou pelo menos as últimas estatísticas, já ao mesmo tempo estava tudo centralizado, os ficheiros de todas as pessoas estavam nos mesmos computadores, e então eles trouxeram essa visão de explorar o que é que as outras pessoas estão a fazer, aprender com elas, criar programas que estão acessíveis a toda a gente, e ir construindo, tal como se diz na ciência, em cima dos ombros de gigantes para ir mais longe. Então foi essa cultura que começou nos miniaturas de comboios, passou para os computadores, e hoje vive já de forma bastante disseminada, como vocês de certeza já devem ter ouvido falar ou até interagido. Isto na altura havia limitações físicas, se calhar, que faziam com que as pessoas partilhassem código, partilhassem as coisas que iam criando, mas depois começou a haver a possibilidade de ter, como todas as pessoais, de ter projetos em que cada pessoa controla o seu próprio projeto e não tem necessariamente que partilhar. Então essas pessoas que começaram o movimento open source e que estiveram expostas aos benefícios da partilha e de conseguirem trabalhar em conjunto, quiseram trazer algumas características que permitissem manter as mesmas constraints, digamos assim, obrigar de certa forma que as pessoas, impedir que as pessoas fechassem algo que era aberto. Daí a questão das licenças. O que é que faz um projeto ser open source? São, hoje em dia, oficialmente um projeto só é open source se tiver uma licença open source. E uma licença nada mais é do que um contrato legal. É um documento que se inclui no código e o que o documento está a dizer é, da mesma forma que eu, como autor, eu tiro uma fotografia, eu tenho os direitos dessa fotografia, certo? E se alguém quiser usar essa fotografia tem que me pedir permissão. O copyright está na lei em que todas as pessoas, ninguém precisa de registrar essa fotografia, já por lei ela tem direito a controlar o que é que é feito com essa fotografia, ou vídeo, ou código, etc. E uma licença open source simplesmente usa o mesmo código legal para dar essas permissões de forma automática para toda a gente. Então o que uma licença open source diz é, eu sou o autor deste projeto, eu determino que todas as pessoas que têm acesso a este projeto podem ver o código, podem partilhar, podem alterá-lo, podem construir sobre ele. E ninguém pode fechar isto que eu abri. O que é que isto faz? É uma espécie de restrição, neste caso já não é física, porque não é o fato de um código estar todo no mesmo computador, mas é uma restrição legal, uma restrição operacional, digamos assim, que vai ter o mesmo efeito. Mas isto é apenas uma parte técnica do que é que faz um projeto open source. Na verdade é o core, mas o principal mesmo, o que faz com que um projeto open source funcione e sobreviva ao longo dos anos e tenha sucesso, é a comunidade e a cultura. Ou seja, aquela mesma cultura de partilha, a cultura de comunicação aberta, principalmente agora com a internet em que as pessoas trabalham por interesse em coisas que têm interesses comuns, não é? Ou seja, não é necessariamente estarem no mesmo sítio, não vão poder tão facilmente estar a comunicar, a falar uns com os outros, têm que comunicar de forma muito aberta, tudo tem que ser explícito, tudo tem que ser, as decisões têm que ser tomadas de forma democrática e claramente democrática. Esta cultura de transparência, de democracia, é o que faz com que um projeto open source consiga sobreviver à medida que as pessoas entram e saem do projeto, porque não são estancos, são uma entidade viva. E essa cultura e esse esforço para manter essa cultura é o que realmente faz com que um projeto seja realmente open source no sentido filosófico, digamos, da palavra. Como é que o open source funciona com as empresas? Ora, estou aqui a falar um bocadinho de algo muito transparente, de algo muito democrático, isto parece estar um bocadinho contra da forma normal que as empresas operam, não é? A ideia normal que as pessoas têm é que há o chefe que diz o que é que é suposto fazer, há uma espécie de hierarquia, basicamente, uma visão muito simplista, que parece ir contra a visão do open source. Ora, isto para já é uma intuição errada, porque já foi verdade, mas hoje em dia quase todas as empresas de software, de tecnologia, usam open source, quer queiram, quer não. É um imperativo de negócio até. Algumas porcentagens só para dar ideia dos números que eu estou a falar. 95%, ou seja, praticamente todas as aplicações comerciais, ou seja, não estou a falar de projetos open source, dessa fração de open source que existe nas aplicações comerciais. Outros estudos mostraram que esse também é mais do que metade hoje em dia. Em média, cerca de 70% do código de qualquer empresa relacionada com tecnologia, hoje, isto foi uma... uma survey... Pronto, um estudo que foi feito em 2018, portanto, são dados recentes, cerca de 70% do código de cada aplicação, em média, é de open source. Ou seja, dependências que são usadas para fazer coisas comuns que várias empresas usam para fazer as mesmas coisas, dependências das dependências, etc. E algo que, se calhar, é um bocado invisível até para as pessoas que trabalham na empresa, mas se fizer as contas, é mais ou menos essas as percentagens que nós temos. E isto não só está bastante disseminado, como tem crescido a um ritmo estonteante. Como podem ver, por exemplo, desde 2010 a 2015, o número de empresas que dependem do open source para a sua operação, empresas, obviamente, da área tecnológica, saltou de 39% para 78%. Ou seja, isto é claramente algo inescapável, algo que vocês vão se confrontar mais cedo ou mais tarde na vossa vida profissional. E isto só para dizer que aquela intuição de, se calhar, o modelo open source não funciona bem para as empresas, pode não ser tão verdade. E então, como é que se justifica isso? Como é que se percebe a lógica por trás destas decisões que levaram estes números? Temos aqui alguns prós e contras que, alguns são verdadeiros em certos casos, nenhum deles é universal, não vou estar a listá-los um a um, podem olhar para eles e posso depois disponibilizar os slides se tiverem interesse, ou falarmos um bocadinho depois da apresentação. Mas só para mencionar alguns, por exemplo, a questão do custo de aquisição, obviamente que os projetos open source, a grande maioria deles não têm custos de aquisição, são gratuitos, além de serem free, em inglês há os dois significados de ser free of cost e free of freedom, não é? Em português é mais fácil fazer essa distinção, que é a liberdade e o custo. Neste caso, o ser gratuito e o ser realmente livre, para todas as pessoas olharem para o código, perceberem como é que aquilo é feito, alterarem para a sua medida, tudo isso são vantagens que as empresas reconhecem, não é? O não ter o custo inicial, o não ter que reproduzir, reconstruir algo que alguém já fez e que funciona bem e que é testado por muitas pessoas, não faz sentido as empresas estarem a investir novamente esse tempo e dinheiro, não é? Das pessoas que contratam para fazer esse trabalho, seria um investimento desnecessário, porque já existem esses projetos que fazem essas coisas. É simplesmente uma questão de lógica financeira até. Depois há as questões de propriedade intelectual, as questões de segurança, mas isso tudo são percepções que têm vindo a mudar e até porque a qualidade do open source tem crescido imenso ao longo dos anos, precisamente porque mais empresas têm reconhecido o seu valor e têm investido nesses projetos open source. Falando especificamente de como é que nós na Poult trabalhamos com open source, aqui primeiro em termos internos há uma questão que se calhar não é tão visível, mas que é importante, que é como é que nós trabalhamos no dia a dia em projetos que não são open source, ou seja, os projetos internos da empresa. Mesmo essa lógica, esse workflow envolve muitas das ferramentas, ou quase todas as ferramentas que também usamos quando trabalhamos em projetos open source. Ou seja, o código, usamos o GitHub como controle de versões e para rever o código, para fazer novas releases, etc. O GitHub, obviamente, para o controle de versões, Travis, Kubernetes, enfim, vários projetos que são open source ou são usados de forma muito extensiva no mundo open source, o VS Code como editor, etc. Mas também o próprio ecossistema onde nós trabalhamos, porque estamos envolvidos com transações financeiras, não só de moedas tradicionais, tipo euro ou dólar, mas também com criptomoedas. E nesse mundo das criptomoedas, praticamente tudo o que existe de software também é open source. Então também estamos, de certa forma, imbebidos nesse mundo e que nos ajuda também a manter essa cultura. E, mais uma vez, nós aplicamos aqueles princípios que, para projetos open source, são imprescindíveis, os princípios de transparência e de comunicação aberta, mas para as empresas pode funcionar sem isso, mas é uma grande ajuda garantir que, por exemplo, todas as discussões sobre um determinado pedaço de código são tomadas de forma explícita e que outras pessoas podem vir seis meses mais tarde e ver como é que se chegaram a essas conclusões. Ou, por exemplo, uma equipa que está a trabalhar tem que ser reestruturada, as novas pessoas que entram conseguem ter uma visão de como é que as coisas estavam porque está tudo transparente. Ou seja, isto é útil também para as empresas que estão a trabalhar num ambiente mais fechado. E, além disso, também um ponto que muitas vezes é descurado, há uma cultura das pessoas que fundaram a empresa e das pessoas que foram entrando, tentamos manter essa cultura de dar bastante ênfase à motivação intrínseca das pessoas. Ou seja, uma pessoa não está a fazer o seu trabalho apenas porque foi ordenada para o fazer ou porque alguém disse que devia fazer desta forma. há uma tensão se alguém tem uma opinião diferente sobre como é que as coisas devem ser feitas se acha que há uma forma melhor de fazer ouve-se essas opiniões e discute-se e as pessoas, desta forma, acabam por ganhar ownership, acabam por ter uma sensação de que estão a trabalhar em algo que também é deles e que sentem que controlam o destino daquilo. Essa capacidade das pessoas se sentirem envolvidas com o projeto e trabalhar nesse projeto pela sua própria motivação é algo que nos projetos open source mais uma vez é implícito não consegue funcionar sem ser dessa forma mas para as empresas tem uma grande vantagem porque a própria produtividade dos trabalheiros aumenta quando eles próprios estão envolvidos com o produto que estão a fazer que estão a criar. Mas isto falando da parte interna e de processos agora falando da parte mais visível e mais externa na Pold nós temos cerca de mais de 40 dos nossos projetos são repositórios também que estão open source ou seja, se vocês forem a github.com.br vão conseguir ver todos estes mais de 40 repositórios que são projetos que nós estamos a usar no dia a dia e que estão abertos são open source, são públicos qualquer pessoa, qualquer um de vocês pode participar nesses projetos pode enviar contribuições pode reportar problemas podem tentar usar e ver que não está a funcionar e dizer que não está e nós vamos olhar para isso e vamos tentar corrigir ou seja, isto é uma parte já mais visível de como é que nós interagimos com open source também fazemos contribuições para os projetos que nós usamos que são open source ou seja, os projetos que não são nossos imaginando, por exemplo, que eu estou a fazer uma tarefa em que envolve criar uma mesa e para depender da mesa tem uma dependência open source que cria as pernas da mesa e por algum motivo existe um problema nessa dependência em que três das pernas estão com o mesmo tamanho e uma delas está com o tamanho diferente em vez de eu corrigir apenas do meu lado do lado da Uphold e eu vou colocar apenas um calço nessa perna o que eu faço é o que é encorajado é que se faça contribuições para esse projeto que não é nosso que é um projeto comunitário isto porquê? por um lado é um interesse quase egoísta não é um interesse de negócio porque se nós criarmos uma solução apenas nossa somos nós que temos que manter essa solução somos nós que temos que garantir que ela continue a funcionar mesmo com as alterações que são feitas ao longo dos anos mas por outro também é uma forma de contribuirmos algo do valor que nós estamos a obter porque para cada para cada contribuição para um projeto open source que nós partilhamos nós estamos a consumir muito mais do que outras pessoas que contribuem para esses projetos ou seja até é uma forma de balancear esse em termos éticos se quiserem pensar e mesmo de estarmos envolvidos com a comunidade as pessoas que trabalham na Polo sentem-se não estão apenas a trabalhar na Polo mas estão também parte desta comunidade de criptomoedas de projetos open source do web enfim tudo o que seja a tecnologia que estejam a usar e em particular nós também só para mencionar que nós temos essa organização a Polo de Forks onde alojamos essas contribuições até elas serem aceites mas a ideia é essas cópias desaparecerem assim que forem aceites nos projetos e para falar de iniciativas explicitamente viradas para open source ou seja que nem sequer têm que estar alinhadas com o que a empresa está a produzir o ano passado por exemplo participamos no evento Hacktoberfest que é um evento que dura o mês de outubro em que as pessoas que façam quatro ou mais contribuições para projetos open source há uma empresa que simplesmente envia no fim do mês t-shirts e stickers para essas pessoas basicamente é uma forma de encorajar que as pessoas experimentem ultrapassem aquela atrito inicial do que é que será contribuir para open source será que tem que aprender muita coisa isto deve ser difícil não é uma coisa relativamente simples e isto é um incentivo esta empresa dar esses swags e nós participamos não coordenamos com ninguém simplesmente dissemos ok vamos fazer aqui uma iniciativa em duas acho que foram apenas duas tardes ao longo do mês de outubro do ano passado tivemos dois eventos em que as pessoas da Polo juntámos-nos todos e olhámos para os projetos que nós temos open source que são da Polo olhámos para os projetos que nós usamos que também são open source mas não são nossos e ver como é o que é que é preciso fazer o que é que é preciso melhorar e trabalhar explicitamente no que é open source como resultado tem aqui alguns números houve projetos que eram internos e que se tornaram públicos porque existe também essa cultura de tentar publicar ao máximo o que conseguimos tornar open source cerca de 18 projetos que nós cerca não exatamente 18 projetos que nós tínhamos que já eram públicos mas que não estavam licenciados como eu mencionei há bocado a questão das licenças se não houver a licença o projeto não é realmente open source nós revimos esses projetos e garantimos que eles estão oficialmente identificados como projetos open source ao todo houve 92 contribuições pull requests no GitHub só nessas enfim essas duas tardes e mais algumas iniciativas individuais ao longo do mês das quais 7 foram contribuições para projetos upstream ou seja projetos de outros que nós usamos projetos open source que nós usamos e o nosso objetivo é crescer este número obviamente porque não faz sentido estamos só a trabalhar no open source que é nosso isto é uma comunidade e a ideia é nós contribuirmos também de volta agora a parte que se calhar vou tentar vos convencer do porquê que isto é relevante para vocês só para ter uma noção da vossa proximidade ou não com open source abram no vosso telemóvel ou laptop se tiverem este site menti.com e introduzam este código isto em inglês chama-se mentimeter mas em português fica um bocadinho estranho menti.com e o código é 401779 e vão ter um formuláriozinho com uma pergunta se isto carregar para mim espero que esteja a carregar melhor para vocês o código é 401779 ora bem isto a neto não está a ajudar é pássaro pronto vamos fazer com as mãos então eu posso mas se vocês não vão conseguir ver se calhar é mais mais vale fazermos com as mãos ah ok já está 401779 vamos ver se conseguimos ter aqui alguns resultados isto não está a funcionar deste lado peço desculpa mas vamos fazer com as mãos então quem já contribuiu para algum projeto open source pode ser uma coisinha pequenina mesmo que seja uma correção de uma palavrazinha levanta as mãos sim se alguém já contribuiu ok quem nunca contribuiu ok e quem é que já pensou mas achou que era muito trabalho ou que era muito difícil vocês nunca tiveram a curiosidade de experimentar como é que eu contribuiu para um projeto open source ok vejo algumas mãos o meu objetivo aqui ou seja isto é bom porque é uma oportunidade o meu objetivo é mostrar-vos o porquê de isto poder ser diferente o porquê é que pode fazer sentido para vocês participar em projetos open source eu não vos conheço e eu sei que cada um de vocês vai ter interesses diferentes mas os projetos open source como eu disse há bocado são muito baseados nos interesses pessoais de cada pessoa ou seja por mais diferentes que vocês sejam uns dos outros de certeza que existe algum projeto que vai chamar por vocês alguma coisa que vai ser interessante como hobby por exemplo ou como algo que vocês queiram desenvolver na vossa carreira imaginando que vocês gostam mais da parte do design ou de 3D ou de animação ou de programação com javascript ou gostam mais de HTML CSS há projetos sem open source para isto tudo e vocês facilmente conseguem encontrar um projeto que chame por vocês e de onde podem começar a desenvolver essas competências quer por interesse próprio quer porque é algo útil para a vossa carreira se vocês quiserem por exemplo trabalhar na área web se vocês quiserem ir para a área das criptomoedas todos esses projetos são projetos que são open source e que vocês podem vários dessas áreas têm projetos que são open source e que vocês podem encontrar e participar e começar a ganhar alguma experiência e porquê que isto é relevante? vocês quando têm alguma experiência prática podem até ter um diploma de um curso a dizer que vocês sabem XYZ podem até ter uma formação mas a verdade é quando conseguem mostrar explicitamente e este gráfico aqui é um exemplo disto conseguem mostrar os contributos que vocês fizeram as pessoas podem olhar para o código que vocês criaram podem avaliar se vocês estão a candidatar-se para uma empresa por exemplo quem está a recrutar consegue olhar pelo trabalho que vocês fizeram isto acaba por ser quase como um portfólio então pelo interesse da própria carreira pelo interesse pessoal de algo que seja do vosso agrado e que podem encontrar uma comunidade de pessoas com interesses partilhados há várias razões porque podem experimentar mas isto obviamente se fosse muito difícil fazer isto não seria se calhar motivação suficiente mas a verdade é que isto até é bastante fácil e quando digo fácil não estou a dizer que vocês deveriam saber é simplesmente que há um processo há uma curva de aprendizagem mas que no início não é assim tão elevada quanto parece muita gente pensando no open source em contribuições open source pensam logo em contribuir algo muito valioso uma correção de um bug num projeto tipo Linux ou Chrome mas não tem que começar por aí podem fazer simplesmente algo como tão simples quanto corrigir um erro no readme de um projeto uma palavra está mal escrita e o fato do projeto ser open source significa que vocês podem alterar esse projeto podem enviar essa contribuição e já é a vossa primeira contribuição essas contribuições não têm que ser de código pode ser de design pode ser de documentação pode ser simplesmente de reportar os problemas de utilização vocês como utilizadores de um projeto se vocês gostam imaginando por exemplo que vocês gostam de modelação 3D e estão a experimentar o Blender e veem que há um problema qualquer vocês não têm que saber resolvê-lo o simples fato de ir ao repositório do Blender e registar que vocês tiveram esse problema se calhar outras pessoas já tiveram e vocês vão na mesma conversa e dizem ah eu também tive este problema desta forma conseguem reproduzir tipo já estão a participar na comunidade e depois as pessoas se calhar vão-vos pedir faz este corre estes comandos e diz-me o que é o resultado já vos estão a ajudar já vos estão a encaminhar de forma a começarem a se tornar mais ativos e sem se repararem se calhar vão começar a contribuir um bocadinho de código uma documentação dá alguma coisa que não está muito clara para vocês e pouco a pouco vão-se tornando mais capazes digamos assim e mais confiantes mas a ideia é começar com coisas mesmo muito simples vejam projetos que vos interessam este site aqui firstcontributions.github.io por exemplo é uma forma interessante de procurar projetos que vos possam interessar e a partir daí vão vai ser uma espécie de comunidade que vai-se expandindo porque depois as pessoas vão-vos recomendar outros projetos vocês vão perceber onde é que as outras pessoas estão a trabalhar e vão conseguir perceber melhor por onde podem continuar a vossa jornada mas para já só falando da forma individual o conselho básico é começar com coisas simples mas depois há aquelas iniciativas aqueles eventos como eu disse o Hacktoberfest existe o Google Summer of Code que para estudantes é excelente basicamente a Google todos os anos financia vários estudantes para participar em projetos open source ou seja esses projetos que não têm empresas não têm pessoas pagas a trabalhar neles então a Google oferece esse dinheiro para os estudantes que mostram interesse nestes projetos durante creio 3 meses ou um período mais ou menos é o summer é o verão são pagos pela Google para fazer contribuições open source e depois as melhores contribuições até ganham uma viagem para os headquarters da Google enfim existem vários eventos que ajudam precisamente a estimular as pessoas a descobrir este mundo também faço menção ao Outreach e vejo que aqui temos uma distribuição de género até bastante equalitária é interessante ver que no open source isto ainda não é verdade e o Outreach é um projeto que tenta ajudar mulheres e outras minorias étnicas nacionalidades etc geográficas a representar melhor a sua demografia no open source isto é importante porquê? porque alguém que vai trabalhar vai tentar fazer alguma coisa no open source e está toda a gente à sua volta por exemplo tem background em informática ou toda a gente são homens muitas vezes a própria forma como as pessoas falam umas com as outras lá está voltando para a questão da comunidade acaba por desencorajar as pessoas e então o fato de haver pessoas que passaram pelos mesmos problemas por exemplo uma mulher que sentiu que os homens sempre desvalorizaram os seus contributos consegue ajudar outra mulher que está agora a começar eu também passei por isso não ligues isto é normal ou até ajudar aqui isso deixe de acontecer esse tipo de mecanismos e além disso a nível académico também é uma oportunidade grande é uma coisa que tem-se feito bastante dos próprios professores dos projetos académicos encorajarem que os alunos façam os projetos que serem open source ou seja isso garante há duas vantagens primeiro são projetos mais comunitários logo outra outra motivação porque as pessoas estão a trabalhar em algo que não é só deles depois o produto do vosso trabalho vai ficar acessível para muita gente está aberto na internet outras pessoas podem testar e ver o que funciona o que não funciona também contribuir para o vosso currículo ou seja aqui até deixo uma recomendação aos professores que os trabalhos que consigam enquadrar no contexto open source também que o façam porque não só estão a ajudar aos alunos a entrar um bocadinho nesse mundo estão a dar motivação adicional estão a ajudar que os próprios projetos tenham mais valor ao longo do tempo e obviamente contribui para os objetivos de aprendizagem pronto só para fazer aqui um pequeno apontamento se vocês ficarem interessados por este tema e pela forma como nós trabalhamos com a open source na polo nós estamos a contratar depois podem falar connosco na biblioteca mas vou vou encerrar e vou pedir-vos as vossas questões obrigado obrigado Aldir ia perguntar se alguém tinha alguma questão que queira meter aqui ao Aldir eu ia lhe perguntar se sente que há empresas que têm aplicações mais fechadas que elas não avançam para aplicações open source por terem medo de que venham outras empresas da concorrência e lhes roubem as propriedades que de facto é deles e que melhorem e que percam os benefícios no mercado ou então porque vão acabar por perder os lucros que estão a ter por a aplicação ser fechada e se se essa aplicação por acaso acabasse por ser open source seria possível deles terem mais lucros será por isso que eles não não avançam para open source essas decisões são todas muito complexas não é o simples fato de uma coisa estar aberta ou não que vai fazer com que o projeto seja bem sucedido por exemplo a Microsoft e a Google estão a investir bastante em projetos open source por duas razões primeiro porque se eles imaginando o Linux que é um projeto que já teve sucesso open source antes das empresas se envolverem quando as empresas se envolvem vão ter que se reger pelas regras da comunidade e então elas começando a perceber-se que o open source em vários aspectos do mundo tecnológico começa a ter bastante sucesso quanto mais cedo eles se envolverem eles conseguem melhor controlar o ecossistema para algo que é do interesse deles ou seja fazendo partes não tem que ser o total do produto da empresa mas partes do produto da empresa sendo open source eles estão sim estão a perder um possível lucro que teriam mas a verdade é que estão a evitar que outro projeto idêntico seja open source tome o lugar deles no mercado porque imaginando que temos dois projetos um é pago e outro é gratuito mesmo que esse gratuito seja ligeiramente pior a força do mercado vai fazer com que as pessoas acabem por ir para o gratuito só pelo simples fato do custo nem sequer estou a falar da questão aberta mas depois há o próprio envolvimento das pessoas quererem trabalhar em algo que sintam que conseguem contribuir e as empresas ganharem um bocadinho também de reconhecimento pela comunidade o fato de estarem a participar também há vantagem de poderem recrutar pessoas que estão a participar nesses projetos para trabalharem para a empresa sem terem que aquela dúvida inicial de quando se está a fazer entrevistas não se tem tanta certeza daí fazer os testes não é para as pessoas porque não se tem a certeza do que as pessoas estão a dizer se realmente vai haver um match ou não quando é um projeto ou quando só sem que as pessoas já participaram as empresas já têm essa vantagem de conseguir perceber quem é que é um match ou não ou seja e volto a mencionar algumas das dos prós e dos contras esse é um contra válido a questão é que os prós acabam por ser mais em muitos casos acabam por ter mais peso daí muitas empresas terem andado a tomar essas decisões neste momento a maior parte ter ou próprios produtos ou open source ou estar a usar produtos que sejam open source não sei se respondi à pergunta mas mais alguma pergunta? sim penso que isto isto vai variando é de indivíduo para indivíduo ou seja se uma pessoa fizer o verde mais escuro é a data em que fez mais contribuições isto pode ser 100 pode ser 1000 pode ser 10 e o verde mais claro é onde fez menos pode ser 1 pode ser 100 também ou seja é uma escala não dá para comparar diretamente entre as pessoas mas isto também não é necessário comparar ou seja o simples fato de mostrar atividade não importa que uma pessoa esteja a fazer muitos comits mas a qualidade dos comits a forma como interage é o que é mais importante em termos de visibilidade se uma pessoa vir por exemplo se uma empresa que está considerar contratar-te e vir que tu contribuís para o Pond Source mas que tu não respondes quando as pessoas te fazem pedem para fazer correções nas tuas contribuições ou tu respondes de forma negativa o fato de estar muito ativo não vai ser positivo porque estás a falhar naquela parte da comunidade não é? e que é uma parte também importante para as empresas porque tens de trabalhar em equipa portanto isto não é um jogo de números é um jogo mais social do que matemático digamos só mais uma pergunta falou que a Pold está a recrutar mesmo que mas recruta só licenciados ou pessoas que têm um curso ou caso haja uma pessoa que não tem curso mas que por exemplo contribua assim para projetos Open Source imagino suponhamos que contribua assim para os projetos da Pold isso seria uma chave para eles entrarem para a empresa sim sem dúvida e nem sequer tem que ser para projetos da Pold imaginando que alguém tem interesse pelas criptomoedas e começou a contribuir para os projetos Open Source de Bitcoin por exemplo essa visibilidade essa experiência é super útil não é? não só mesmo que a pessoa não tenha feito muitas contribuições em muito número mas o simples fato de ter mostrado essa iniciativa já é um fator que as empresas procuram de iniciativa individual e não necessariamente fazer algo porque é suposto fazer ou seja e também respondem diretamente à questão não tem que ser uma pessoa licenciada e isto cada vez mais é verdade as empresas principalmente no mundo da tecnologia não estão a olhar tanto para os diplomas estão a olhar mais para o que as pessoas fazem para o que as pessoas mostram que sabem na prática e não tanto o que o papel diz mais alguma pergunta? pronto vou-vos só deixar uma sugestão participem no Hacktoberfest neste ano quando chegar outubro isto é uma das t-shirts que nós recebemos cerca de 5 ou 6 pessoas só na Polo receberam isto várias outras pessoas ao longo do mundo tipo centenas de pessoas recebem t-shirts recebem stickers como os que eu tenho aqui opa é um prémiozinho interessante mas é uma forma de começarem a explorar mais este mundo e a ver o que é que pode ser interessante para vocês pronto mais uma pergunta pronto João Dira agradeço imenso a tua contribuição aqui para o Coase e também vou acolher essa tua ideia de começar a pôr alguns alunos a fazer o Open de sorte também de facto é importante esta contribuição comunitária e agradeço mais uma vez a tua contribuição aqui nesta jornada obrigadíssimo obrigado obriga obriga